Pessoal, estamos aqui na rodovia para Maricá. É a rodovia Amaral Peixoto? Amaral Peixoto. Estamos aqui na Amaral Peixoto, indo para Maricá. Olha aí, chovendo, chuva relativamente forte, com relâmpagos inclusive. E está bem nublado, todo aqui o entorno, olha lá. Tudo russo. Tudo russo, as montanhas aqui estão bem nubladas. E essa chuva começou tem poucos minutos, porque até então só tivemos sol, sol e muito sol. Mas uma telespectadora falou assim, olha, recolhe. É. Recolhe cedo. É, porque vem chuva forte. Isso é uma força da gente, mas como eu gosto disso, gente. Nós seguimos a sua recomendação, hein? Só que a gente... Voltamos bem mais cedo que a gente ia voltar. É. Porque a gente tem que acreditar na pessoa que avisa, né? É. Avisou quem avisa o amigo é. Verdade. E aí pegamos uma chuva aqui, já quase chegando. Hoje foi um dos dias mais quentes também que nós pegamos, né? Pegamos 35 graus. Nós não tínhamos pego aqui nessa viagem uma temperatura tão alta assim. Já tínhamos pego? Acho que não. Não estou lembrando. E a vantagem é que a gente já está quase chegando aqui em Maricá. Falta poucos quilômetros, então... Nosso GPS aqui diz que nós estamos a 5 quilômetros, 5.8 quilômetros de Maricá. Ô, moço! A chuva não está incomodando tanto. Nossa, mano, lá embaixo. Atenção! Ministerização de trânsito, o que a gente mudou, mas a gente roubou cada um bit. 40. Já estou vendo luzes de cidade aí. É. A gente já ativou o alerta. É porque parou o trânsito Parou mesmo As motos estão Estão indo Mas o trânsito parou Parou de verdade É só andar agora A chuva diminuiu um pouco E a gente Iro para Maricá Estado do Rio de Janeiro Olha como está bem russo Para lá Está russo, mas para aqui está limpando Para cá não Para cá nem tanto Esse lado direito meu Está bastante no lado No lado esquerdo não Olha que obra gigante Que está sendo feita aqui Olha aqui na pista Deve ser um contorno Alguma coisa assim É Chegando aqui em Maricá Estado do Rio de Janeiro Olha aqui em Maricá Olha aqui em Maricá Olha aqui em Maricá